Olá gente, viemos aqui a um encontro do rio do ouro com o rio Itapicuru. Chuva no sábado e finalzinho de tarde, muita água descendo aqui da região da serra da macaqueira pelo rio do ouro. E estamos aqui exatamente próximo aqui ao Mercado Velho, ao Netinho Lanches, para registrar essa alegria, essa dádiva de Deus, que é a água e a chuva. Então está aí uma garça ali, observando a gente. E aí, Dona Garça? Está aí, fazendo a festa, né? E a gente segue, vamos subir até ali, até o Sambódromo da Matriz, para a gente observar a vida. Fórum Jorge Calmon aqui. E aqui mais rio do ouro. Aqui nesse trecho, água lado a lado, hein? Vamos até ali na Praça Castro Alves, hein? Então está aí, o povo agradece e a natureza também agradece essa chuva no final da tarde desse sabadão, dia 21 de novembro de 2020. E aí, Dona Garça? Está ali, está ali uma, mais outra. E a gente segue aqui. Chegando aqui no Sambódromo da Matriz, a nova pracinha, tá? E aqui a Praça Getúlio Vargas, com o Mercado Velho. E aqui vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Está aí a nossa Praça Castro Alves. Chegamos na Rua Senador Pedro Laco. E aí, vamos. Aqui, novamente, observar a outra parte do rio do ouro. A imagem linda realmente se vê, né, hein? Vamos finalizar ali da pracinha. Está aí, hein? Baiana do Acarajé já ali a posto. Para atender os seus clientes em todos os dias. Vamos. E aí, show. Vamos. Dar uma passadinha aqui. Invadir o jardinzinho. Crema de Natal. E aqui, a imagem do Jesus. E aqui, a imagem do Jesus. E aí, a imagem do Jesus. Papai Noel, com suas rendas e seu trinó, Castro Alves, Itabaiana, atendendo seu povo. E finalizamos aqui gente, tenham todos uma boa noite abençoada, fiquem com Deus e até a próxima, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho